Há pouco a gente exibiu a crítica da decisão tomada pelo STF, quando o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária disse então que criaria algumas formas, algumas maneiras de serem levadas ao Congresso Nacional para reverter o entendimento da Suprema Corte. Vamos ver mais um trecho da declaração do deputado Pedro Lupion, que inclusive afirmou que a bancada vai lutar pela indenização de produtores que podem perder terras para demarcação. A FPA, defensora a SAS do direito de propriedade e das atribuições de seus componentes, defende e afirma que buscará a regulamentação de todas as questões que afetam esse direito no local adequado, ou seja, no Congresso Nacional. Para que não reste dúvida, a FPA reafirma sua posição. O marco temporal, em hipótese alguma, retira direitos de indígenas, apenas garante um critério objetivo para fins e efetivação de uma política de demarcações, sem subtrair o direito de propriedade. Portanto, mostra-se imperioso o avanço do PL 2903-23, pois o Poder Legislativo legitimado que é para a regulamentação da Constituição e garantidor da segurança jurídica não está, nem poderia em qualquer Estado democrático, vinculado à decisão de outra função do poder. Dito isso, é muito importante a gente ressaltar que há muito nós temos alertado e alertado bastante sobre essas fações. nós prevíamos que poderíamos ter uma votação negativa para o setor produtivo e para o direito de propriedade no país, no STF, mas confesso que nós não esperávamos que o marco temporal, efetivamente, fosse o grande causador da discórdia. Nós temos um projeto de lei que era o 490, hoje o 2903 no Senado, que trata única e exclusivamente das próprias prerrogativas e das condicionantes colocadas pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Nós não estamos inovando em absolutamente nada. O que nós estamos querendo é garantir o direito de propriedade, é garantir o mínimo de dignidade para as pessoas que já estão em áreas consolidadas, é fazer com que essas pessoas possam ser indenizadas, fazer com que essas pessoas tenham o direito de ter a sua propriedade, assim como já está registrada e já tem em seu nome. O que nós estamos vendo no Brasil é uma situação extremamente periclitante. Nós estamos prevendo um completo desmonte do direito de propriedade e da segurança jurídica no campo, que pode perder o controle. A nossa preocupação não está única e exclusivamente na questão do marco temporal. Nós tivemos agora um julgamento no plenário virtual em que se relativizou a propriedade privada no país, uma reinterpretação da lei de reforma agrária lá de 1993 e que coloca que mesmo a propriedade produtiva estaria passível à desapropriação caso não cumprisse sua função social. Ora, qual maior função social do que a produção de alimentos? Olá, qual chegam vocês?